Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Após fortes dores, o ator Stênio Garcia é internado e confirmado com a nova doença. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente! O ator Stênio Garcia está passando por um momento delicado. Ele, que no início do mês passou por um grande susto e está se recuperando de uma doença. Segundo a revista Caras, no começo de julho, o artista sentiu fortes dores no abdômen e precisou ir ao hospital para ser examinado. Após uma tomografia, Garcia foi diagnosticado com apendigite epicloipa, que acontece da torção ou trombose venosa espontânea das veias que drenam os apêndices epicloipos, causando dores abdominais graves. Em conversa com a publicação, Marilene Saad, esposa do ex-global, falou sobre o estado de saúde do famoso. E Stênio sentiu uma dor no abdômen do lado esquerdo. Aí corremos para o hospital porque nosso médico suspeitou de diverculite. Após o diagnóstico, o tratamento certo, o ator precisou ficar em repouso para se recuperar bem. Ele teve que ficar cinco dias sem fazer esforço, a dor melhorou muito, ele fez repouso, parou de treinar 15 dias, agora a dor já está sumindo e ele já está fazendo exercícios moderados. A barriga está um pouco inchada ainda, mas isso passa sozinho, ele está super bem, graças a Deus. E a gente fica torcendo para a gente ver muito mais tempo o ator na TV brasileira. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.